Elas não encerraram com o fechamento dos cultos. Então, queridos, eu queria convidar você, apelar para você, por tua fidelidade. Nós temos compromissos com os nossos missionários no México, nossos missionários em Goiânia. Nós temos os compromissos financeiros com a Secretaria da Igreja, com contabilidade, lotes que pagamos no Jardim São Paulo, a Igreja da Pastora Taíde, são 3 mil reais por mês. Nós temos a Igreja de Minas, que a gente comprou aquele imóvel, conforme vocês sabem. São despesas fixas. E eu queria apelar para você manter a tua fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas. Você pode trazer a sua oferta aqui na igreja, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. Você pode comunicar com um dos nossos tesoureiros, que nós daremos um jeito de ir até a tua casa, se você não quiser sair de sua casa. E também você pode fazer o depósito, se assim você desejar. A nossa tesoureira passa para você o número da conta. Queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe por tua fidelidade. Muito obrigado pela cooperação de vocês. Amém? Deus abençoe.